Olá pessoal, eu sou a Maia aqui do canal Arteira e tô aqui pra mostrar pra vocês o passo a passo de hoje que é essa bolsa aqui super lindona, feita de PVC então ela tem um bolso escondido aqui em cima, ó, vocês estão vendo ali um bolsinho embutido com zíper mostrar pra vocês como é que a gente faz isso aqui eu botei também o porta-moeda porque sobrou um retalhinho dela, resolvi aproveitar o material e botar aqui o porta-moedas ela tem esse fechamento assim, ó, tá? aqui fica um buraquinho, isso aqui é bom, por exemplo, quando você quer carregar alguma coisa maior na bolsa e também pra ela não ficar totalmente fechada, né, pra ela sempre ter uma arejadinha aqui então essa técnica é legal por isso então uma bolsa assim num tamanho médio, né, tira a cola ó, tá? mas antes de ver esse passo a passo aqui super legal, peço pra você deixar o seu joinha comentar aí o que você achou, de repente você tem alguma dúvida também, coloca aí que eu respondo por todo mundo torne-se membro do canal também pra me ajudar a produzir mais conteúdo e pra ter acesso a vídeos exclusivos espero que vocês gostem de mais esse passo a passo de bolsa aí bora lá fazer essa peça? então, pessoal, a gente vai começar aí nossa bolsa adiantando algumas partes então eu encapei as alças aqui com esse tecido marrom e passei uma costurinha dos dois lados se vocês tiverem dúvida como fazer isso aqui, eu vou deixar um card aí pra vocês de um vídeo que eu explico como fazer a alça de bolsa inclusive, se você quiser colocar a alça emendada com um pedaço diferente, tá bom? então eu explico direitinho isso aqui a gente vai adiantar, então eu tô trabalhando com alças aqui de 55cm outra coisa que vocês vão adiantar é esse zíper do bolso externo então eu coloquei aqui esse acabamentinho de tecido, tá? que ele vai ser importante pra gente prender o nosso zíper na nossa peça que a gente quer que ele fique embutido, que o nosso bolso fique todo embutido então a gente vai fazer isso aqui também vou deixar um card aí pra vocês do vídeo que eu explico como fazer isso aqui não tem muito mistério, você vai prender quatro quadradinhos de tecido aqui na ponta e no final ele tem que ficar com a mesma... com o mesmo comprimento do seu bolso então agora que esse zíper já tá assim a gente vai começar a construir o nosso bolso externo então o nosso bolso externo, ele tem uma medida do PVC uma medida do forro que é igual e tem esse debrunzinho de acabamento que eu não vou usar agora ah sim, e outra coisa que a gente vai adiantar também é uma tirinha com mosquetão se você quiser, tá? eu gosto de colocar essa peça nas bolsas pra pessoa pendurar a chave, tá? não tem que ficar jogando a chave dentro da bolsa e depois ficar perdido e não encontrar a chave então a maneira de você prender o seu molho de chaves aqui é fácil pra tirar, pra pegar e colocar e você não ficar perdido então a gente vai começar aqui com o bolso externo o que que eu vou fazer? eu vou pegar o meu zíper, vou colocar frente com frente aqui e vou pegar o meu forro também e colocar frente com frente como aqui eu tenho um cursor que pode me atrapalhar o que que eu vou fazer? eu vou começar a costura um pouquinho depois do cursor ó, eu vou alinhar todo mundo por aqui por cima essa parte tem que tá bem certinho, tá? e vou começar a costura por aqui ó, agora eu vou abrir o cursor e vou fazer esse pedacinho que ficou sem costurar agora que essa peça já tá costurada aqui a gente vai costurar toda a volta dela deixando um espacinho aqui embaixo pra desvirar, tá? então, pra não ter erro eu vou costurar primeiro as laterais costurei as laterais agora eu vou costurar um pedacinho aqui e um pedacinho aqui, tá? ó, puxa o forro porque ele deu uma subidinha aqui bom, então agora eu vou desvirar a peça por aqui pelo buraquinho ó, pessoal então a gente desvira o bolso e prende aqui com o alfinete, né? aquela partezinha que tava aberta então eu desvirei bem aqui as quininhas e aí o zíper vai ficar assim, ó aqui, ó, tá vendo? ele vai ficar dessa forma assim, ó pra dentro como se tivesse embutido pra dentro beleza a gente vai pegar aqui uma parte do nosso tecido de fora eu vou medir aqui o centro do tecido né, no caso do PVC vou medir aqui o meio dele então aqui tá o meio vou encontrar o meio desse aqui também, ó desse bolsinho e eu vou querer que esse bolsinho ele fique mais ou menos a uns sete centímetros da parte de cima aqui da minha peça, tá? então você vai encontrar a altura que você quer você vai marcar aqui, ó então aqui que eu tenho que costurar ele porque eu vou costurar a primeira parte do zíper então você levanta aqui pra lá já vou botar um alfinetinho aqui pra eu não perder o meu centro você vê se ficou retinho agora eu vou costurar aqui então mesmo caso, ó eu vou deixar primeiro é... o cursor fechado aqui e vou passar uma costurinha aqui tá? quando chegar aqui, ó você tem que vir trazendo essa peça o máximo que você puder pra cá tá? não precisa se preocupar em vir até o final não você vai ter que passar do zíper e vir aqui terminar um pouquinho em cima do tecido sua costura porque depois esse bolso vai virar aqui e a gente vai costurar ele aqui também então a gente vai costurar daqui da onde der vai vir até passar um pouco aqui nessa parte do tecidinho do zíper ó então como eu disse, ó você não vai conseguir costurar até o final você vai vir até aqui termina com retrocesso tá bom? então verifica lá se o seu bolso tá reto que agora a gente vai fazer esse pedacinho aqui pra fazer esse pedacinho eu vou abrir aqui o cursor pra não me atrapalhar ó e agora eu vou fazer o mesmo procedimento eu vou vir costurando aqui até chegar costurar um pedacinho aqui em cima dessa parte do paninho do zíper então prontinho já costurei tá? agora a gente vai voltar com ele pra cá e agora a gente vai fechar aqui, ó o fundo e as duas laterais então pra isso eu aconselho vocês a colocarem o alfinete pelo menos um em cada lado o que que acontece? essa partezinha que tá aberta que é por onde a gente desvirou a peça quando eu passar essa costura na beiradinha ela vai prender aqui, tá? essas duas pontinhas aqui do bolso, gente que tem mais volume você vai passar com cuidado, tá bom? pra não quebrar a sua agulha ó pessoal então o bolso ficou literalmente bem escondidinho aqui quando você abrir aqui, ó olha como é que vai ficar por dentro tá vendo? então a gente vai ver aqui o zíper preso aqui e aqui a parte dentro do bolso tá bom? e aqui tá preso, ó tá assim, tá? agora aqui vazou um pouquinho do meu tecido de forro tá vendo? tem uma listra marrom aqui vazou um pouquinho do meu tecido de forro eu vou desmanchar e eu vou enfiar esse tecido marrom lá pra dentro porque eu não quero que fique aparecendo isso aqui se acontecer com vocês se vocês não quiserem desmanchar vocês também podem costurar algum detalhe aqui em cima tá bom? se você quiser se você não quiser você vai ter que desmanchar como eu então eu vou ajeitar esse bolso aqui e já volto pra gente terminar de montar a nossa peça pra fazer a parte do zíper a gente vai precisar de 4 vezes o tecido do forro mais 2 vezes a manta tá? então se você quiser usar um TNT se você quiser usar um outro tipo de estruturador você também pode utilizar e o zíper eu gosto de usar um pouquinho maior pra me ajudar na hora de colocar o cursor que nesse caso vou colocar 2 cursores então eu vou fazer o seguinte posicionei um tecido sob a manta vou posicionar o meu zíper frente com frente e vou pegar um tecidinho de forro e vou passar aqui também frente com frente vou jogar o meu forrinho pra trás estica bem que eu vou rebater uma costura aqui rebater é passar uma costura novamente aqui agora eu vou repetir o passo vou pegar o meu zíper e colocar frente com frente só que o zíper agora tá preso aqui então eu faço isso e pego o meu tecido de forro também frente com frente ele vai ficar um sanduíche aqui ó zíper a frente do zíper com a frente do tecido sob a manta e o forro frente com frente passo novamente uma costura na beiradinha agora eu vou abrir novamente aqui ó pra rebater a costura agora eu vou colocar meus cursores pra dentro eu vou acertar minha peça aqui deixando na largura que eu quero que ela fique então eu vou diminuir um pouquinho acertando aqui depois passando uma costurinha de segurança aqui nos dois lados aí a gente vai fazer também as lapelinhas pra ajudar a abrir e fechar o zíper que é o seguinte a gente vai pegar o nosso retângulo vai dobrar assim ao comprido vai costurar e desvirar agora a gente vai deixar a costura dela aqui no meio vou dobrar aqui posicionar aqui na direção do zíper e vou passar uma costura agora que tá assim a gente vai ter que dar um acabamentinho com o viés aqui tá? nesse lado e nesse lado nos lados menores se você quiser você pode usar um viés um viés industrializado eu vou usar a própria tirinha desse tecido aqui ó então a gente vai cortar duas tiras com cinco centímetros pela largura da nossa peça porque como eu disse pra vocês essa largura você pode alterar aí de acordo com a sua preferência cortei duas tirinhas, tá? do mesmo tecido vou virar aqui ao contrário vou colocar a minha tira frente com frente aqui ó e passo uma costura pé de máquina depois a gente vai virar ela pra cá ó assim vou dobrar ao meio e vou trazer ela pra cá e passar de novo a costura ó prontinho ela ficou assim agora eu vou repetir o passo aqui aqui como ficou meio tortinho eu vou até aproveitar pra já acertar ó então novamente coloquei frente com frente na parte externa na parte então novamente ó costurei aqui o tecidinho frente com frente com a parte de trás né de dentro no caso da peça agora eu vou virar assim ó vou dobrar esse paninho até aqui a margem da minha da minha peça e vou trazer novamente pra cá e agora eu vou passar uma costurinha nessa beiradinha aqui então a peça já fica com esse acabamento dos dois lados essa parte aqui a gente vai depois fazer o acabamento porque é o acabamento que vai entrar lá nela porque é o acabamento que a gente vai dar quando estiver fechando a bolsa tá bom então essa parte aqui agora a gente vai reservar pessoal então agora a gente vai montar a nossa peça depois que a gente já prendeu o nosso bolsinho aqui tá a gente vai posicionar a alça como é que eu vou fazer isso eu marquei aqui o centro da bolsa coloquei esse alfinetinho aí eu peguei a minha trena e joguei pra cá ó do centro da minha peça pra cá eu joguei 7 cm e do centro pra lá 7 cm aí você pode até marcar aqui com o giz que é quando a gente vai prender a nossa alça então esse meio aqui vai ficar com 14 cm tá então esse meio vai ficar com 14 aí beleza já tá pronto o posicionamento da minha alça aqui tá eu vou fazer isso nas duas peças marca o meio joga 7 pra um lado e pro outro posiciona verifica pra ela não ficar torcida a alça tá porque senão depois vai ter que desmanchar pra consertar aí agora eu vou pegar essa parte do zíper ó essa parte aqui vou colocar frente com frente essa parte minha aqui eu botei um pouquinho menor de cada lado tá bom então a gente vai posicionar aqui ó deixando a mesma sobra de lá e cá tá deixa eu virar assim pra ficar melhor então eu posicionei a alça e posicionei também aqui minha tirinha com mosquetão tá pode ser aqui aqui eu só tirei ela um pouquinho aqui do alinhamento do bolso tá eu coloquei ela logo no finalzinho do meu bolso aqui beleza agora eu vou pegar essa parte do zíper vou colocar frente com frente também alinhando aqui por cima e vou deixar sobrar a mesma medida de cada lado vai dar mais ou menos dois dedinhos pra cada lado aqui então vou deixar sobrar a mesma medida e vou pegar o meu tecido de forro também vou colocar aqui assim e vou passar essa costura gente como essa parte é onde prende a alça que vai sustentar todo o peso da bolsa eu aconselho vocês a passarem duas costuras aí eu vou rebater essa costura aqui jogando a alça pra cima então eu vou ajeitar aqui jogo a alça pra cima essa tirinha também tá eu vou passar uma costurinha aqui ó agora eu vou pegar minha outra parte da bolsa que é essa aqui que eu já posicionei também a alça tá vendo e vou fazer o mesmo processo que eu fiz aqui ó vou pegar essa parte do zíper vou posicionar aqui deixando sobrar a mesma medida pros dois lados vou pegar o meu forro nesse caso aqui eu coloquei um bolsinho comum de tecido aqui e vou alfinetar antes de costurar você vai conferir se a alça tá certinha na mesma posição então eu te aconselho quando você for botar esse lado aqui você alfineta bem e vira aqui ó pra ver se a alça tá na mesma direção aqui certinha estando na mesma direção você pode costurar então é o mesmo caso vou passar duas costuras aqui e depois eu vou rebater então pra rebater do mesmo jeito gente ó vou puxar o forrinho bem pra trás jogo a alça pra cima pra gente passar essa costurinha aqui ó agora a gente vai fechar a peça então vou colocar aqui frente com frente e forro com forro ó a gente vai alinhar bem por aqui ó por essa costura aqui da frente que a gente deu então você coloca aqui quem já tá acostumado aqui no canal sabe que eu gosto de costurar as laterais primeiro pra depois costurar as outras partes então vou costurar essas duas laterais aqui agora eu vou costurar essa parte aqui do fundo da peça e aqui no forro eu vou deixar uma parte pra desvirar então vou costurar até aqui e até aqui bom agora eu vou marcar minhas caixinhas de leite tá pra essa peça aqui a cliente quer uma bolsa bem larga na base então eu vou fazer uma caixinha de leite com 6 centímetros então eu tô usando minha régua aqui de caixinha de leite ó aqui tá o meu 6 eu vou posicionar ela aqui na costura tá e vou marcar e vou pra quem não tem essa régua é só você fazer o seguinte ó você vai pegar aqui dessa costura pra cá vai marcar 6 e dessa costura pra cá você vai marcar 6 essa régua serve pra poder agilizar um pouco o nosso trabalho vou repetir esse passo aqui no meu forro se você não quiser cortar fora a sua caixinha o que que você vai fazer você vai abrir aqui ó centralizar bem aqui você o que que você vai fazer ó você vai enfiar a mão bem aqui por dentro da sua bolsa pra te ajudar você vai deixar esse bico da costura bem alinhado bem retinho aqui no ângulo de 90 graus e aí você vai prolongar essa linha que você marcou aqui ó e agora vai costurar em cima da linha como a gente não tá usando manta né a gente tá usando esse tecido o próprio tecido pra estruturar a peça o PVC eu vou deixar esse bico porque ele vai me ajudar a estruturar a manter a peça em pé então repetindo ó você vem aqui abre estica bem esse bico tem que ficar certinho no ângulo de 90 graus ou seja aquela quina porque o seu quadrado aqui ele vira pra cá então essa pontinha aqui tem que tá bem na dobra então agora a gente já tem a caixinha de leite aqui na parte de baixo certo o que que a gente vai fazer agora com aquela marcação que a gente fez aqui o mesmo processo ó eu vou abrir aqui colocar um alfinete aqui no que seria o prolongamento da linha tá pra não precisar arriscar só que eu quero que o meu forro fique preso lá no fundo da minha peça pra o forro não ficar subindo sabe aquelas bolsas que tudo que você vai mexer puxa o forro junto não é isso que eu quero então eu vou fazer o seguinte ó essa caixinha aqui ela vai ter que ser emendada com essa aqui tá então essa que tá na mesma direção aqui ela vai se encontrar com essa daqui então quando eu costurar então quando eu costurar essa aqui ao invés de eu costurar ela solta eu já vou costurar ela junto com essa aqui ó então eu vou alinhar aqui e vou passar uma costura e o mesmo caso eu vou fazer aqui ao invés de eu costurar ela aqui solta eu já vou encontrar essa com essa aqui eu tenho vários vídeos aí no canal de necessaire que eu faço tudo assim pro forno ficar subindo no fim das contas fica assim tá vendo no fim das contas fica assim ó se você quiser arrancar isso aqui fora como eu falei você pode se você não quiser você deixa ele aí pra te ajudar a estruturar agora eu vou desvirar a peça aqui por esse buraquinho olha você desvira a peça e verifica se tá tudo certinho tá você verifica se as costuras estão certinhas se aqui nas laterais tá tudo certinho tá bom porque aí agora só falta a gente fechar o forro então aqui tem um bolsinho tá vendo e a gente vai desvirar novamente a peça pra fechar o forro por que que é importante você verificar e não sair fechando o forro logo por que que a gente não fecha logo o forro porque se tiver alguma coisa errada a gente vai ter que abrir de novo pra poder consertar então só depois que você então só depois que você verifica que você vai fechar o forro aí você vai jogar pra dentro essas abinhas aqui e com a linha da mesma cor você vai fechar tá se você quiser fechar a mão também pode eu vou fechar aqui na máquina aí depois que fechou passou a costura bem na beiradinha você desvira de novo sua peça tá pronta ó pessoal então tá aí a peça pronta ó tá eu fiz também aqui com a sobrinha eu fiz esse porta-moedas e a pessoa pode prender aqui ó tá bom então tá aí uma bolsa super legal de fazer ela tem esse bolso aqui na frente com zíper tá ela vai ter né se vocês quiserem fazer um porta-moedinhas né atrás ela é assim ela fica reta e aqui dentro ela tem também um bolsinho no forro se você também quiser fazer se não quiser nem precisa tá bom então espero que vocês tenham gostado desse passo a passo e vejo vocês no próximo vídeo tchau 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 tchau